hum então ele tem que ter coragem Miguel o que é aquilo lá em cima aonde lá lá em cima ó tem uma cara olha ali ó eu acho que você não consegue ver mais pra mim dá pra ver Miguel eu peguei uns negócios aqui ó mano pera eu vou fazer duas espadas pra nós de ferro porque meu deus tem um montão de zumbi lá lá você pegou as suas terras para a gente subir lá em cima não não acabei de pegar aqui ó você ó vou dar aqui é um tec faz aí a espada de ferro cuidado um zumbi eu tô aqui pra você valeu agora já posso trocar essa espada em pé cada um é um pé tá aqui ó agora vamos lá batalhar com aqueles zumbis eu vou aguardar algumas coisas que eu não sou útil tá aí eu posso morrer aí eu vou perder ae guardou organizando também vou organizar com essa garrafa de vidro tá bom coloquei vidro esses ferramentos essas carnes cruas e essa tocha pronto vamos lá o hum hum atacar a a a a ótimo tem mais aí é um montão deles doba cuidado em Ótimo Zumbi aquático Droga Já tô vendo a cabeçona Ali, ó A gente não pode deixar eles virar em zumbis aquáticos Lá Ali, ó Tá, depois eu te mostro Eu acho que você não tá conseguindo ver Oi Ei, atrás de você Vai Por quê, Miguel? O que você tá fazendo? O que vai? Toma Já foi, já foi Pedro, vamos lá Tá, tem mais zumbis espalhados Me siga Esse exército ainda não acabou Tô sentindo isso Vamos subir aqui Ah, eu vi um Achei um, achei um Ah, não Eu tô com fome Tem uma comidinha aí Tem um Tô aí Vai Ah, valeu Achei a cabeça gigante Tá, agora a gente tem que subir até ela Vamos Eu vou pegar a altura exata Tá, eu acho que a altura já tá boa Tamo quase lá Tamo quase lá A gente precisa ter coragem, né Eu tô quase lá Ai, que luz forte Espera, Pedro Tá, tá, tá Agora eu vou começar aqui a minerar Espera, Pedro Cuidado É perigoso, hein Cuidado pra não cair lá embaixo Eu tô aguachado Eu também tô Ou usa esses concretos pra gente usar uma casa nova É Ótimo Tá, tá, tá Eu Vamos Ah Cuidado Tô vendo o nosso acampamento Tá Tô Ali, ó Eu acho que você não consegue ver Eu acho que você não consegue ver no meio da chuva e essa tempestade o que foi isso você escutou isso o pedro é eu quase cair não estourou esse bloco tá bom eu confio em você você ouviu aquilo aquele sinal aquela voz grossa deve ser uma das pistas de onde está o diamante perdido eu já vou quebrando essas torres que agora são inúteis ai eu preciso de tocha eu tô sem tocha não eu não preciso de nenhuma tocha em seguir pede a luminosa ótimo agora cuidado o acudar não depois eu te busco eu vou te vingar pego meus itens tá bom agora eu tô indo acampamento acampamento eu tô perto tomo cuidado pra você não morrer eu tô com fome comei as minhas comidas que eu não tinha eu não tinha você tinha mesmo você perdeu perdeu sua espada de ferro depois eu tenho que arranjar outro para você não precisa eu tenho quatro ferros aqui eu não vou eu tô muito machucado de verdade machucado pra caramba eu preciso de você tem uns uns bifes ótimo por favor não 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 só acho que você não tá perto do acampamento eu vou pegar os seus itens tá não 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 preciso eu tô perto do acampamento eu peguei alguns só que eu tô devolvendo tá tá bom que esquisito isso parece uma maldição o diamante perdido tá dando uma chance para nós eu tinha achado eu consegui algum certo será que é isso que vai fazer a gente sobreviver a isso eu espero que sim por que você não fez outra espada de ferro por que é porque eu consegui eu só tenho um ferro eu fiz uma botinha é e a espada de ferro a espada eu preciso só de mais um ferro hã ótimo e foi isso Eu tenho que investigar mais sobre aquele recado